As pessoas do mundo necessitam do nosso ministério. Ontem foi dia de Natal, dia 24 a 25, praticamente todas as castas eram ceias. Estouraram champanhe, beberam uísque, cachaça, alguns se prostituíram. Estão comemorando o Natal. Que Natal coisa nenhuma! Aqui diz o seguinte em João 11, 9, Jesus falando. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Ah, se alguém andar de dia, não tropece, porque vê a luz desse mundo. Quem anda segundo a palavra de Deus nunca tropeçará. Ele pensa diferente, ele age diferente, ele crê diferente. Por quê? Porque ele vê a luz do mundo. Os outros, coitados, misturam tudo, não sabem o que estão fazendo. Sabem que precisam de Jesus, mas não são bem ensinados. E aí fazem coisas. Vamos ensinar. Vamos ajudar o evangelho a ser pregado em todo esse mundo e Deus ficará feliz conosco. Veja essa pessoa que foi abençoada. Qual o ouvido que não ouvia? Esse aqui. Há quanto tempo? Tem uns 20 anos. Então olha pra lá, perpétua. É Rosimei de Oliveira Teodoro. Já é falecida. Ela tem... Tinha três filhos. Três filhos. A filha já falecida. Três filhos. Está ouvindo o perpétuo. Glória a Deus. Agora eu quero lhe abençoar, Pai, em nome de Jesus. Eu determino que essa pessoa seja abençoada. Eu determino que o poder divino ocorra. Faça uma obra nessa vida agora. Pai, eu mando esse mal sair. Vá embora. Trevas do inferno. Solte essa vida em nome de Jesus. Abre esses olhos, Pai, para ver a Tua luz. E amém. Tchau, tchau.